E o programa em foco vai conferir de perto O lançamento, a inauguração do estúdio Belô Ao meu lado está uma das proprietárias, Paula Cornelio Ela que depois de muito estudar e trabalhar na Europa Resolveu por uma questão familiar também Já dá saudade da família, né? Vim pro Brasil, não é isso, Paula? Exatamente, é muito bom, né? Lá fora é muito bom, a Europa é muito boa Eu morei lá há mais de 10 anos Já morei na Alemanha, na Inglaterra Mas assim, não tem lugar como o Brasil E a gente ter esse calor humano, estar perto da família É tudo mesmo E você trouxe uma atendência especial, né? Com inspirações europeias Pro estúdio Belô Gente, o cantinho lindo Vocês estão vendo aí as imagens Tudo preparado Pra receber tanto mulheres quanto homens também, né? Exatamente Especialmente a nossa barbearia A gente fez com um estilo bem inglês Pra quem nunca foi num pub inglês Vai ter oportunidade de vir aqui Se sentir como se estivesse em Londres Né? Num pub E a gente quer trazer essas tendências Todas essas novidades que tem lá na Europa Que demoram muito tempo Pra chegar aqui em Goiânia principalmente Então a gente quer trazer novidade de cabelo De maquiagem, de beleza Tendências novas Em primeira mão Pras nossas clientes goianas aqui Gente, tá lindo mesmo O trabalho deles é fantástico Hoje com uma performance super bacana, né? Do Laí, né? Que cortou ao vivo o cabelo Exatamente A gente gosta de chamar que é um Belô Show Porque ele faz o show ao vivo Bom, e você tá num local bem privilegiado, né? Que é o Nova Suíça Fácil acesso Fácil acesso Estamos aqui na T5 Tem muito espaço pra estacionamento e tudo Então assim, é bem tranquilo de chegar Não tem erro aqui no setor Nova Suíça E nas redes sociais também já tá bombando O pessoal pode seguir Já tá bombando Estúdio Belô também no Facebook E no Instagram também A gente tem o Estúdio Underline Belô Bom, e a festa tá linda, tá bombando E a gente quer curtir, vamos lá? Vamos lá, vamos aproveitar Doutora Eliane, você que também gosta de salão Assim como toda mulher O que você achou da iniciativa do Estúdio Belô, né? Trazendo tendências europeias Aqui pra Goiânia Oi, Kézia, tá jóia? Olha, eu conversei com a Paula Mais o Laír Eles disseram que tem várias novidades E eles disseram que vão trazer novos cortes Novas tendências Novas modas de cores Porque eles falaram assim A Paula comentou Que muitas coisas que é na Europa Só vem tardio pra cá Então a gente tá recebendo isso como um prêmio, né? Adorei a ideia, né? De trazer tudo que a Paula viveu na Europa E com a experiência que o Belô já tem Unir as duas coisas Fazer um empreendimento desse Eu gostei muito É aconchegante É bonito o salão E eu achei assim, muito prático Tudo Nada cheio de frescura demais Eu adoro, você sabe Eu adoro esse tipo de coisa, né? Adorei o espaço lindíssimo Super inspirador, assim Um clima bem internacional Nova Yorkino, sei lá Uma mistura de coisas bem bacana Fiquei sabendo que tem um espaço exclusivo também Pra mulheres, pra homens Tudo separadinho Então assim, achei super agradável Tá lindo, perfeito Gente, é uma grande novidade em Goiânia O estúdio Belô que conta aí com novidades Tanto pra mulherada Quanto para o público masculino E eu quero desejar sucesso pra Paula Sucesso pra todos que estão envolvidos Nesse novo empreendimento na nossa cidade Leonardo, ela que foi uma das mulheres empreendedoras também, né? Olha que honra isso, né, Kézia? Mulher empreendedora O crescimento da mulher empreendedora Mais um espaço bacana pra Goiânia Que vem com somar ainda mais Trazer coisas, benefícios bacanas Internacionais pras mulheres E pros homens também Olha só que show E agora eu tenho a hora de conversar com ele Esse queridíssimo O Elie Carneiro Cerimonialista só Dos melhores eventos em Goiânia Casamento Eventos corporativos também Olha, você que tá sempre por dentro das novidades em Goiânia O que que você achou do lançamento do estúdio Belô? Ah, tá Primeiramente, Kézia Obrigado pela apresentação, né? Você é muito querida Muito fofa Bom, na verdade Achei super aconchegante A proposta é uma proposta bem inovadora Bem interessante É uma proposta que hoje vem a calhar A maioria das pessoas Elas querem cuidar da sua beleza De uma forma mais intimista De uma forma, assim Secreta, entre aspas Mas eu acho que é interessante Hoje nós temos muitas pessoas Que querem ter essa evolução Nessa produção Mas não querem ser vista Hoje as pessoas querem mais Algo mais reservado Mais privativo E aqui, tanto pra homem Como pra mulher As pessoas que buscam isso Vai ter isso com qualidade Com descrição E aquela coisa mesmo Nossa, onde foi As pessoas causarem aquela expectativa Realmente foi no Espaço Belô Você que está sempre aí Nos melhores eventos Trabalhando muito Graças a Deus Na verdade Como o meu estilo de trabalho Ele é muito diversificado Eu falo que eu sou clínico geral Nós fazemos desde o nascimento Do bebê A velórios Então A etapa da vida Ela é cheia de comemorações E dentre essas comemorações A gente está participante Atuante Pra que a gente possa Assim Tudo é sonho Eu sou a pessoa Com quem vai ajudar A pessoa a realizar os seus sonhos Amei o ambiente Achei tudo muito lindo E já estou me considerando cliente Eu achei tudo muito lindo A decoração está linda A estrutura está ótima Eu gostei demais Eu amei o estúdio Está super moderno Com uma pegada bem legal Toda proposta é bem-vinda E a deles é bem diferenciada Bem bacana É uma opção a mais Para as noivas E uma opção a mais Também para nós podermos Trabalhar junto com eles Eu já tive a oportunidade De ser penteada e maquiada Pelo Laír Realmente é um profissional De ponta Excelente o trabalho dele Agora a gente tem a honra De se conversar com o Laír Belou Ele que tem mais de 30 anos De experiência E está trazendo uma nova roupagem Aqui para o estúdio Belou A gente está aqui nesse espaço Maravilhoso gente Que é o espaço masculino Lembra um pouquinho Os povos ingleses E eu queria que você falasse Um pouquinho dessa experiência Que você está tendo Trazendo juntamente Com a experiência da Paula E fazendo essa Trazendo essa modernidade Para a Goiânia Para mim é um motivo De muita alegria É muita renovação Que a gente pretende Aqui nesse lugar Trazer a clientela Que já acompanha a gente Há um tempo já Então está todo mundo Deslumbrado nesse espaço aqui Pode ver que ficou maravilhoso mesmo É a tendência europeia A gente quer trazer Todas as novidades Lá de fora para cá E inovar O segredo é que é inovar Um lugar onde a gente quer Trazer os amigos As pessoas que querem Algo diferente É aqui que vai encontrar A gente vai estar aqui Para isso Para estar trazendo O que há de belo Para essa cidade Maravilhosa E hoje o Laís já fez seu show Né gente Cortou um cabelo ao vivo O pessoal está vendo As imagens em casa Para mostrar Que a gente pode inovar E ao vivo mesmo Verdade Pode ser Vitamina T É o segredo Depois da vitamina T Vem a hidratação Depois da tesoura Vem a hidratação Então Hoje aqui A gente vai botar Para quebrar aqui Parabéns Sucesso A gente vai estar acompanhando O trabalho de vocês Obrigado So rockaboy Baby Rockaboy I'm gonna rock you Rockaboy Baby Don't you cry Somebody's got you Rockaboy Baby Rockaboy I'm gonna rock you Rockaboy Baby Don't you cry Rockaboy Rockaboy Rockarocka Rockaboy Rockaboy Rockaboy